Vamos lá. Secretário, o que representa essa economia das medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura e Macaá? Bom, primeiro o portal da transparência é tudo que se há de... Bom, é redundância, né? É a questão da transparência na cidade, no país. Hoje, 88% das cidades do Brasil não tem um portal de transparência onde as informações estão públicas, as informações da administração municipal estão públicas para toda a cidade e para todo o mundo. Isso deixa a cidade em posição de competitividade na frente com relação às outras, uma vez que a publicidade da informação, ela agrega valor à gestão pública e até a quem vem investir na cidade. Então, para o investimento na cidade, para a credibilidade da população e da gestão é muito importante a questão do portal da transparência. Além do portal, várias medidas foram tomadas, como corte de aluguéis e concessão de despesas de energia elétrica, enfim. Isso representa quanto? Em questão de valores, isso dá... Bom, 6 milhões economizando com relação aos super salários, mais 5 milhões com relação aos aluguéis, quer dizer, aí são 11 milhões de reais que são investidos em programas sociais, em infraestrutura, quer dizer, isso retorna em termos de investimento para a cidade, né? Isso é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo de redução da atividade econômica e de necessidade de investimento para essa população que precisa estar empregada, que precisa prover a sua família, dar dignidade e autoestima, não é? Então, como o próprio prefeito fala, a gente não é a prefeitura da prefeitura, é a prefeitura da cidade. O governo governa para a cidade. E entender essa necessidade de gerar emprego, de gerar renda, é fundamental nesse momento que a gente não tem mais aquela pujança econômica de outrora, de outros tempos.